Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim Quero ouvir os anjos cantarem em uma só voz Aleluia, Santo, Santo, Poderoso, Grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, o Grande eu sou O Grande eu sou Quero estar perto de ti O mundo ao mar, sem medificar Ferozos secos, confido outra vez Em uma só voz Aleluia, Santo, Santo, Poderoso, Grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, o Grande eu sou Aleluia, Santo, Santo, Poderoso, o Grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, o Grande eu sou Ele é o Grande eu sou O Grande eu sou Podemos declarar Do Grande eu sou Do Grande eu sou Do Grande eu sou Do Grande eu sou O grande eu sou Aleluia Aleluia Santo, santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Que é digno Não há outro Não há outro Poderoso O grande eu sou O grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou Com fé Vamos declarar mais uma vez Que as montanhas vão cair Montanhas vão cair Demônios fugirão Ao ouvir de que Jesus É o que nos fez Montanhas vão cair Demônios fugirão Envie os seus andes guerreiros Agora Senhor Na casa dos teus filhos Em nome de Jesus Agora Senhor Que haja libertação Que haja pessoas sendo curadas Mais uma vez nós vamos declarar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Montanhas vão cair Montanhas vão cair Demônios fugirão Ao ouvir de que Jesus É o rei dos reis Não há poder maior Nada resistirá Ao teu poder e a presença Do grande eu sou Do grande eu sou Que haja presença Que haja presença Do grande eu sou Que haja presença Do grande eu sou Do grande eu sou Que haja presença Do grande eu sou Que haja presença Do grande eu sou Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou E é digno E é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou E é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Aleluia O grande eu sou O grande eu sou Obrigado.